Meus irmãos, boa noite. Nós vamos então fazer a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos. Eu os convido a nos sintonizarmos com Jesus, com Deus nosso Pai, dizendo muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por estar aqui conosco, porque sentimos a sua presença aqui em nós. Deus, muito obrigada pelos benfeitores amigos que no mundo espiritual estão sempre a cuidar de nós. Nós adoramos a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos, para que possamos fazer sempre a sua presença aqui nas nossas mãos. Senhor, nós vamos então fazer a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos. Muito obrigada, Senhor. E pedimos que esteja sempre conosco, que permaneça conosco. Que o Senhor possa chegar aos nossos lares, junto àqueles nossos familiares que não puderam estar conosco aqui nessa parte. Levanta a sua paz, a sua bênção, a todos nós. Dessa forma, nós iniciamos a nossa profetividade, a sensação. Nós estamos hoje muito felizes, porque é uma ocasião especial. A editora da FEB, que é um pedido de lutar, e cada livro é como se fosse um filho que estivesse nascendo. É fruto de um trabalho de equipe. E esse livro que nós queremos apresentar para vocês é o Compartilhar Deus. É, inclusive, o tema da nossa palestra de hoje. E nós não vamos falar muito do livro, justamente porque o autor está aqui e vai falar para vocês um pouco sobre esse trabalho realizado. E quem é o autor? O Horácio, Horácio Augusto Mendes de Souza, ele é procurador do Estado do Espírito Santo, reside em Vila Velha, e ele, em parceria com o seu filho, que na época tinha 16 anos, ele estava em 17 anos, e o Eduardo elaboraram e desenvolveram esse projeto, que é um livro voltado para toda a família. O Horácio Espírita é palestrante, é monitorizado, faz um trabalho que eu já estou ouvindo, e vai poder falar um pouco mais sobre nós, de como é que nós podemos compartilhar Deus. Então, nós aproveitamos para agradecer ao Horácio, a Diana, a sua esposa que está aqui conosco, por estarem aqui. Gente, vale sempre a pena lembrar. Todos os direitos autorais dos livros são cedidos gentilmente à Pembração Espírita de Goiás, para que ela possa realizar o seu trabalho. Nós aproveitamos ainda para agradecer ao Juliana Pimenta, que está aqui hoje assistindo também, que é o nosso designer, que faz a diagramação, toda essa parte visual do livro. Então, esse é um trabalho de parceria do Horácio e do Eduardo. Estamos tendo a oportunidade de oferecer a vocês aqui agora. É um livro para toda a família, que pode ser utilizado no Evangelho do Lar. E eu que já li, posso dizer para vocês que realmente vale a pena. Muito bom. Então, nós queremos, sem mais demora, passar a palavra para o Horácio, para que ele possa conduzir. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, nesse final de semana. E eu não posso começar de outra forma, senão agradecendo, primeiro, a Deus, nosso Pai. E nós vamos ter uma oportunidade de falar um pouquinho desse Pai, nessa noite. A Jesus, nosso irmão mais velho, nosso mestre, modelo e guia, que vem, com o seu Evangelho, nos guiando pelas nossas vidas. A Allan Kardec, esse trabalhador extraordinário, que, em parceria com os bons espíritos, nos trouxe a codificação com tantos esclarecimentos tão necessários às nossas vidas. Agradecer a Federação Espírita do Estado de Goiás, na Campela da Ivana, que, desde o nosso primeiro contato, no meio do ano passado, nos acolheu gentilmente, fraternalmente, recebeu com todo carinho, todo cuidado, um trabalho de um ilustre desconhecido, apostou nessa ideia, e de lá para cá fomos trabalhando, até que esse trabalho culminou no livro que hoje, agora, apresentamos a vocês. Então, Ivana, agradeço em seu nome a toda a Federação, que fez um trabalho de repioneiro, pela inovação, pela forma como foi apresentado o trabalho, com muito cuidado, muito carinho. Agradecer a toda a equipe da Federação. Agradecer também a minha esposa, Diana, que está aqui comigo, que vem sendo minha companheira, pelo menos que eu me lembre, nos últimos 15 anos. Para trás a gente não lembra, graças a Deus, que seria um problema se lembrássemos, porque não conseguiríamos ir para a frente. Mas agradecer a ela por todo o carinho, por toda a revisão também dos originais. Ao meu amigo Gabriel, lá do Estado do Espírito Santo, que também trabalhou. O que eu quero dizer com isso é que é um trabalho feito com muito carinho, com muito cuidado, com muitas mãos, certamente não só mãos materiais, mas, sobretudo, mãos espirituais que nos inspiraram, mesmo com todos os desafios que todos nós aqui temos, na nossa condição de pais, mães, filhos, trabalhadores, não só na seara espírita, mas no desempenho das nossas profissões, de modo a manter as nossas famílias. Então, eu queria agradecer a todos vocês também pela presença de hoje. O que significa compartilhar Deus? O que Deus quer compartilhar conosco nesses dias tão difíceis que se apresentam para nós, nesse século XXI, que já começa bastante controvertido, bastante complicado? Nós sabemos que, porque a doutrina dos Espíritos já nos orientou a esse respeito, particularmente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o estado ou estágio atual do nosso mundo, é, ele se enquadra na categoria de mundo de provas e expiações. O que significa dizer isso, na lição de Alain Kardec, nesse capítulo referido do Evangelho segundo o Espiritismo? O mundo de provas e expiações é o mundo onde ainda predomina o mal. Vejam o que eu disse. Predomina, mas não significa dizer que o mal prevalecerá ao final, porque ao final, não temos dúvida, prevalecerá o bem. E se nós estamos vivenciando o mal ainda, porque o final ainda não chegou. Então, esse mundo de provas e expiações, infelizmente, ainda se caracteriza pela predominância do mal. No entanto, esse mal, que infelizmente ainda é compartilhado em formas de exemplos negativos para as nossas vidas, acabamos de assistir recentemente, tristes, perplexos e preocupados, esse conflito interno na Turquia, onde mais de 2.500 oficiais, soldados e oficiais do Exército foram presos, mais de 3.000 juízes daquele país afastados, por conta desse conflito interno. E não muito longe dali, mas no mesmo mundo em que nos inserimos, na França, em especial na cidade de Nice, que ainda contabiliza seus mortos, 84 pessoas mortas, mais de 200 pessoas feridas, por conta de fundamentalismos, de desvios ético-morais, que nós não podemos chamar mais de fundamentalismo religioso, porque isso não tem nada de religião, porque se religião vem do religare, do se religar, do nos religarmos com Deus, isso não pode ser uma via de conexão com o pai da vida. Então vivemos num contexto complicado, onde temos ainda muitos exemplos, que vão significar, na proposta do nosso livro, compartilhamentos negativos, exemplos negativos. Não precisamos ir muito longe, nosso próprio Brasil, esse país tão lindo e tão belo, vocacionado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, tal como nos esclarece o espírito Humberto de Campos, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, em obra com o mesmo título. Nada obstante essas dificuldades pelas quais estamos passando, nós também não podemos deixar de ver, de apreciar e divulgar compartilhamentos de atitudes positivas na nossa sociedade. E aqui eu tenho certeza que todos gostam, a maioria gosta de futebol. E recentemente tivemos a final da Eurocopa entre França e Portugal, onde o jogo foi na França, e Portugal se sagrou vencedor na Copa da Europa. E eu assisti uma cena hoje de manhã que achei que tinha tudo a ver com o nosso encontro, com o trabalhar, a ideia de compartilhar Deus nas nossas vidas, onde um menininho de aproximadamente 10 anos, torcedor da seleção portuguesa, se encontrou com um torcedor já adulto da seleção francesa, e não era adulto esse torcedor da seleção francesa, ele chorava. Um menino se sensibilizou com aquela cena, abraçou e disse para ele, não fique triste, a França jogou muito bem, mas vocês não conseguiram ganhar porque o meu goleiro foi muito bom hoje. Mas não fique triste, e abraçou. Aquele adulto sensibilizado com aquela conduta inesperada, não sabia muito bem o que fazer, mas depois deixou-se render e chorou novamente por aquele ato de compaixão, de misericórdia, de fraternidade, apresentado por um menino de 10 anos. Ao mesmo tempo em que encontramos, em oposição, desse exemplo tão bonito de fraternidade, de compartilhamento, encontramos um jogo que aconteceu esse final de semana entre Vasco e Flamengo, e um torcedor ao final do jogo foi brutalmente assassinado. O que nós estamos fazendo com tudo que Deus compartilhou conosco? E essa é a reflexão central do livro. O que compartilhar? Nós sabemos que compartilhar é dividir, dividir para multiplicar. O que nós estamos fazendo com tudo que Deus compartilhou conosco? Não é um livro que vai se preocupar em trabalhar a ideia de Deus, porque essa ideia de Deus não foi muito bem trabalhada pela doutrina dos Espíritos. Allan Kardec, nessa parceria muito bem sucedida com os Espíritos, da codificação, nas primeiras 14 questões do livro dos Espíritos, vai trabalhar o conceito de Deus, os atributos da divindade que nós, nesse atual estágio de evolução, temos condição de entender. Logo na primeira questão, Allan Kardec pergunta que é Deus? E os Espíritos respondem, em síntese incomparável para as nossas vidas, que Deus é a inteligência suprema, causa para todas as coisas. e Allan Kardec logo depois vai nos dizer que pela grandeza dos efeitos da vida, da plenitude da vida, nós reconhecemos a grandeza da causa primária, que é Deus, que é infinito amor, que é infinita bondade, que é infinita justiça. E que nós não nos preocupemos, dizem os Espíritos, na questão número 14, em procurar entender ou compreender muito mais além do que nesse momento temos condição de compreender, porque o conhecimento virá de acordo com a nossa possibilidade de entendimento. Dizem os Espíritos, preocupem-se muito mais em olhar para dentro de nós mesmos, em olharmos para dentro de nós mesmos, e começarmos a tentar nos autoconhecermos, nos autocompreendermos, que é um trabalho muito maior nesse momento. Eu não vou falar desse Deus, da codificação, porque esse nós já conhecemos e Allan Kardec e os Espíritos já deram o recado, como deveria ser dado, com muita propriedade. Eu quero falar do Deus que nos foi apresentado por Jesus, que é o Pai. E todo mundo aqui tem pai, ou tem mãe, ou tem um tio que faz às vezes de pai, uma mãe que assimila os conceitos de pai e mãe, ou um irmão mais velho que na ausência dos pais faz às vezes de pai, o de pai que Cristo nos apresentou, o pai bondoso, o pai de amor que nos acolhe, que mesmo diante da nossa rebeldia, muitas vezes, da nossa ingratidão, da nossa indiferença por ele, porque vamos ao mundo e esquecemos dele, mesmo assim, ele está sempre pronto para nos abraçar, para nos acolher. E aí eu faço alusão aqui a uma das mais belas passagens do Evangelho do Cristo, que é a parábola do filho pródigo, onde o filho solicita, requisita ao pai parte de uma herança, herança, aliás, para a qual ele não trabalhou, mas ele queria, requisita aí o pai, compreendendo a necessidade daquela experiência evolutiva, viabiliza ao filho a sua parte da herança e ele vai para o mundo. Vai para o mundo, esquece do pai, abandona o pai, deixa o pai numa situação de aflição, como acontece hoje com muitos pais, quando seus filhos crescem e os abandonam e deixam seus lares, e ele, o filho pródigo, como todos nós, muitas vezes, fomos ou somos, abandona o lar, vai ao mundo, gasta toda a herança, toda a riqueza que o pai lhe proporcionou, cai e volta arrependido e encontra um pai misericordoso e bom de braços abertos que lhe recebe e faz uma festa. Essa figura de linguagem apresentada com muita perfeição e propriedade pelo Cristo bem reflete a nossa sociedade de hoje, porque muitas vezes adotamos o mesmo comportamento, mas Deus, que é nosso pai, na sua infinita bondade, mesmo nós, muitas vezes, desperdiçando a herança que ele nos proporciona, mesmo assim, ele nos confere mais bênçãos em formas de oportunidades para o nosso crescimento. Basta que estejamos abertos a receber tudo o que o pai tem para compartilhar conosco. E ele compartilha muito. A começar pela própria criação. Nós, os Espíritos, nos dizem, a partir da questão 113 do Livro dos Espíritos, que nós, enquanto seres espirituais e mortais, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, sem conhecimento. e a partir da oportunidade da reencarnação, vamos aprendendo, vamos evoluindo, vamos crescendo, não só sob o ponto de vista intelectual, mas também sob o ponto de vista oral, as duas grandes asas do conhecimento. E, para isso, ele compartilha a reencarnação, nos dá um pai, nos dá uma mãe, nos dá uma estrutura familiar, um laboratório de amor, e não para por aí. Na nossa criação, insere em nós um software inteligente da vida, um roteiro para a nossa trajetória, chamado leis, leis divinas, que estão gravadas em nós, na nossa consciência espiritual, tal como nos dizem os espíritos, na questão 621 do livro dos espíritos, onde nós temos o roteiro para as nossas vidas. Mas como podemos ter dúvidas em como aplicar, em como seguir esse roteiro, ele compartilha um pai, uma mãe, uma família, onde vamos começar a deixar fazer brilhar a nossa luz, tal como Jesus nos recomenda, e vamos começar a vivenciar as leis divinas no lar, em primeiro lugar. E por que no lar, nesse laboratório de amor? Porque se eu não for capaz de amar nem aqueles que Deus compartilhou comigo para que evoluíssemos juntos, crescêssemos juntos, aparássemos juntos as nossas arestas, as nossas diferenças, os nossos defeitos, se eu não consigo amar dentro de casa, como eu vou amar no mundo? Como eu vou amar aquele companheiro difícil no trabalho? Como eu vou amar aquele companheiro que eu nem conheço e que assiste ao meu lado a palestra na casa espírita? Como eu vou amar aquele que se encontra na rua, os vencidos do mundo desabrigados se eu não sou capaz de amar o próximo mais próximo? Não é possível amar o próximo mais distante se eu não aprendi a amar o próximo mais próximo. Daí a família, como essa ideia genial de Deus para que pudéssemos deixar brilhar a nossa luz. Primeiro amando aquele núcleo restrito, pequeno, que é o nosso núcleo familiar e depois dando expansão a esse amor para toda a humanidade até que um dia possamos amar como Jesus amou, amar como Chico Xavier amou. Essa é a grande proposta. Mas Deus sabendo ainda da nossa infância espiritual não se limitou a compartilhar conosco a vida, a encarnação e a família. Ele nos deu mais para que nós aprendéssemos e relembrássemos as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência espiritual. Ele fez muito mais. De tempos em tempos, em todas as épocas da humanidade, Ele nos mandou professores, mensageiros para que exemplificassem, para que vivenciassem essas leis divinas de modo a nos encher de esperança, de alegria, porque nós nos alegramos, nós nos contagiamos com os bons exemplos. E é importante que isso aconteça porque um dia nós também seremos bons exemplos. Porque o Pai olha para nós e não vê o Espírito imperfeito, cheio de vícios e defeitos que ainda temos todos nós. Ele olha para nós e vê o anjo que seremos, o Espírito puro, perfeito, com conhecimento fundamental das leis da vida, como o escultor olha para a pedra bruta e não vê uma pedra bruta. Se eu, cuja formação, que não sou o escultor, olho para uma pedra bruta, eu vejo a pedra. Se você pedir para o escultor olhar para a pedra bruta, ele vai ver uma obra de arte. é assim que o Pai olha para nós. Embora sejamos pedras brutas, ele olha para nós e vê ali a obra divina perfeita. Mas para que essa perfeição aconteça, ele sabe que nós não temos condição de caminharmos sozinhos, porque ninguém é bom demais e ninguém é bom sozinho. Então, de tempos em tempos, em todas as épocas da humanidade, o Pai compartilha conosco bons exemplos e nós citamos aqui só Jesus, tipo mais perfeito que esteve entre nós, que não só foi mestre para ensinar, ele foi modelo para exemplificar e guia para nos encaminhar para essa reconexão com o Pai. Porque nós nos afastamos de Deus pelo nosso egoísmo, pelo nosso materialismo, pelo nosso consumismo, pela nossa indiferença em relação a outro assunto que não seja nós mesmos. Por isso, é que os Espíritos nos dizem, Allan Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso. Quando ele cuida da lei do progresso, na parte terceira do livro dos Espíritos, ele pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso da humanidade tal qual ela se encontra? E os Espíritos respondem, o egoísmo. Todos os vícios, sem dúvida alguma, decorrem, são filhos do egoísmo, assim como todas as virtudes decorrem da caridade. Então Deus, nosso Pai, de tempos em tempos, compartilha conosco esses missionários do bem, Jesus, os apóstolos, na Idade Média, Francisco de Assis, mais adiante, Allan Kardec, mais adiante, Chico Xavier, Divaldo Franco, para que possam nos inspirar e assim progredirmos. Então, além disso tudo, Deus ainda compartilha conosco esse planeta extraordinário que tem todos os recursos materiais necessários necessários para a satisfação das nossas necessidades. E no livro nós abordamos isso, a diferença entre o necessário, aquilo que nos é essencial, e o supérfluo. E muitas vezes nos perdemos no supérfluo em detrimento do necessário. E eu gostaria, porque essa é a proposta do livro, o livro ele trabalha com o método do Cristo e com o método do Chico Xavier. O que eu quero dizer com isso? É muita ousadia falar de Deus e depois pretender utilizar o método do Cristo e o método do Chico Xavier. Porque o método de ambos para falar do Evangelho era muito semelhante. Jesus se utilizava da vida para falar da vida por meio de parábolas, como é do pródigo que acabamos de citar aqui. e Chico? Chico Xavier falava dos casos. Casos cotidianos, questões correntes das nossas vidas para que nós pudéssemos nos identificar com esses acontecimentos cotidianos das nossas vidas e a partir das lições que daí adveriam, podemos progredir, podemos nos melhorarmos, e aí um dos casos que eu conto do livro é de uma senhora que eu conheci lá no meu estado, no Estado do Espírito Santo, o nome dessa senhora é Maria Francisca, eu fui fazer uma palestra no interior do estado e conheci essa senhora. E ao final da palestra, o tema da palestra era compromisso. Qual é o compromisso, o nosso compromisso diante da vida? inclusive essa história que eu vou contar agora está no capítulo 9 do livro, cujo título em homenagem a Dona Maria Francisca, que hoje conta com 80 anos, é compromisso. E após a palestra sobre compromisso, ela chegou para mim e falou, meu filho, vou te contar um caso que certamente vai contribuir muito para essa sua palestra, você pode usar esse caso, porque eu sei que muitas pessoas precisam ouvir a minha história. e ela começou a contar a história. Eu era filha, sou filha de agricultores aqui do interior do estado. Desde cedo minha família me ensinou a amar Jesus. Desde cedo nós éramos espíritas. E aos 17 anos meu pai desencarnou. Eu, muito nova, me deixei envolver com uma pessoa aqui da cidade que também era agricultor e me casei com ele. Um ano depois, tive o meu primeiro filho nos dois anos seguintes mais dois filhos. A vida corria seu curso e o meu marido não compartilhava comigo dos meus mesmos ideais, do meu amor pelo Cristo, porque quem conhece Jesus não consegue mais ficar indiferente a ele e ela se deixou arrebatar pelo Cristo. Mas o marido dela não aceitava. E isso é um drama que muitas famílias hoje, inclusive no movimento espírita, vivem. pai que é evangélico, mãe que é espírita. E aí, qual será? A condução religiosa, por exemplo, a formação moral, espiritual, religiosa que eu vou dar para os filhos? E aí eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Alguém aqui está noivo, noiva, pode levantar a mão, por favor. Noivo e a noiva. Não veio? Então, eu não digo só aos noivos e noivas, mas todos aqueles que pretendem estabelecer uma união. É importante que se converse sobre esse assunto, qual será a formação religiosa, espiritual que nós vamos dar para o nosso filho, para os nossos filhos? Porque se não há essa conversa, depois como é que fica? Nós temos, eu acredito que isso também possa acontecer aqui, lá no meu estado, famílias em que só a mãe e os filhos frequentam a evangelização infantil-juvenil, o pai não vai porque professa a outra religião. E como fazer? E é importante que essa questão ela seja previamente definida, assim como outras questões entre o casal, para que não haja o quê? Surpresas. Porque existe um ditado popular que é muito certo, que diz assim, que a mulher, o homem casa com a mulher pensando que ela nunca vai mudar. E a mulher casa com o homem pensando que vai mudá-lo depois do casamento. Mas isso não acontece, a não ser que se queira, porque a mudança vem de dentro para fora e não de fora para dentro. É necessário querer. E nós, pais e mães, não podemos negligenciar na condução espiritual dos nossos filhos. Não sou eu que digo isso, quem diz isso, são os espíritos. na questão 210 do livro dos espíritos, Allan Kardec vai perguntar, os pais exercem influência sobre os filhos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos conduzem. Os pais têm por obrigação, prioritária e urgente, dizem os espíritos, de conduzir os filhos pelo caminho do bem proceder, pelo caminho da educação do espírito, que é aquela educação, não é intelectual somente da escola convencional, mas a educação, tal como a entende Allan Kardec, na questão 685a do livro dos espíritos, educação, como desenvolvimento do caráter, do hábito novo, do bom hábito, das boas virtudes em detrimento dos vícios. Essa, dizem os espíritos, é a missão fundamental dos pais. E se falharem nessa missão, dizem, serão gravemente responsabilizados. Maria Francisca, nossa personagem, tendo ciência e consciência da sua grave responsabilidade em relação aos seus filhos, mesmo sobre as investidas do seu marido, que a ridicularizava juntamente com a sogra, que a criticava, que muitas vezes a agredia, não só moralmente, mas fisicamente também, porque era um ébrio, um bêbado, então chegava em casa, brigava com ela, levava a desarmonia para o lar, para o primeiro santuário da nossa alma, que é o lar, mas ela perseverou. E quando seu marido bêbado dormia, ela se reunia em volta da mesa, sob as luzes do Evangelho, abriu uma página ao acaso, entre aspas, e sempre saiu uma lição, uma lição que a confortava e a confortava os seus filhos. E ela fala assim, para mim, meu filho, significativo, foi o dia em que ele chegou e me bateu na frente dos meus filhos. mas eu não desanimei e assim que ele dormiu, eu chamei os meninos em prantos, estávamos chorando, tristes por aquela situação, porque eu depositava nele a esperança de um pai bondoso para os meus filhos, os pais viam nele a figura paterna e buscavam nele o apoio necessário à condução da vida e nesse dia especial, meu filho, Jesus me disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Depois dessa lição, meu ânimo, como se recebendo um influxo do plano maior de energias positivas, eu me motivei e continuei por 20 anos até que ele desencarnou e hoje, passados mais de 40 anos, eu vejo que assim como Paulo de Tarso, eu combati o bom combate e me logrei vencedor nesse combate. Eu tenho três filhos, o mais velho hoje com 40 anos se tornou padre e é responsável na minha cidade aqui, meu filho, por uma instituição que tem hoje aproximadamente 300 mulheres e meninas vítimas de abusos no lar e que ele as acolhe e cuida delas. Os meus outros dois filhos mais novos, um com 38 anos e o outro com 37 anos, são trabalhadores ativos da nossa casa espírita e hoje, domingo, especialmente, eu convido a você, meu filho, daqui a pouco está chegando os meus filhos, as minhas noras, os meus netos, para que embaixo dessa árvore, dessa mangueira frondosa que você está vendo aqui na porta da minha casa, nós possamos fazer o evangelho do lar. E eu perguntei para ela, então valeu a pena? E ela falou, valeu a pena. E eu perguntei para ela, então qual é a leitura que a senhora faz da sua vida? E ela me disse, Deus compartilhou comigo uma vida de desafios, uma vida de privações materiais, porque eu nunca tive mais que o necessário, uma vida com um marido e uma sogra difíceis, mas em compensação compartilhou comigo três filhos maravilhosos que nunca me deram problema. E sabe por que, meu filho, eu fico feliz com esses filhos que nunca me deram problemas? Porque eu entendi mais tarde que Deus compartilhou comigo esses três filhos sem problemas para que nós pudéssemos ajudar as famílias com os filhos que têm problemas. E assim eles vêm fazendo. E nós agradecemos a Jesus e a Deus que sempre esteve conosco compartilhando as bênçãos do Evangelho no nosso lar. Compromisso. Eu falei, isso é compromisso. Então, a partir desse dia, quando eu falo do compromisso com a vida, eu sempre lembro de Jesus que compartilhou conosco seus ensinamentos, suas vivências, seus, sua beleza natural. Então, que nós possamos refletir sobre o nosso papel na vida. O que nós estamos fazendo com todos esses dons, com todas essas virtudes que o Pai, generoso e bom, como o Pai da parábola do Filho Pródigo, compartilhou conosco nesses momentos tão difíceis. Jesus nos convida para que compartilhemos as virtudes que já adquirimos com quem não adquiriu virtude alguma ou com quem necessita, às vezes, de uma palavra amiga ou de um apoio como o menininho fez no jogo a que eu me referi inicialmente aqui entre França e Portugal. O momento é agora, porque a oportunidade é já, é hoje, já temos ciência e consciência do nosso papel diante da vida. Basta que façamos o autoexame como nos sugere e nos recomenda a Doutrina dos Espíritos na questão 919 do livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Faça ao final do seu dia como recomenda Santo Agostinho o inventário moral do seu dia. O que eu fiz hoje? O que eu fiz de bom? O que eu compartilhei de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu compartilhei de ruim? Será que alguém tem algum motivo para reclamar de mim? Essa é a proposta que Santo Agostinho faz nessa questão 919 do livro dos Espíritos. O autoexame para que possamos, então, a partir do conhecimento de nós mesmos, exercermos com responsabilidade nosso livre-arbítrio. Com responsabilidade, porque já temos o conhecimento da lei que está gravada em nós, aguardando a oportunidade certa, repito, que é hoje para fazermos brilhar a nossa luz, como Jesus nos convida. Então, que nós possamos, nesses momentos de dificuldades do mundo, que na realidade refletem as dificuldades da família, porque uma sociedade doente, enquanto organismo complexo, nada mais é do que a resultante, o resultado de uma célula doente chamada família. Eu até costumo brincar lá em casa e falar isso nas palestras que faço. Um dia, meu filho pediu dinheiro para comprar um lanche na escola. Papai, você me dá cinco reais para comprar um lanche na escola? Eu dei os cinco reais. Normalmente, eles levam um lanche de casa, mas nesse dia, ele pediu dinheiro e eu dei o dinheiro. Eu fui buscá-lo na escola, quando ele voltou, eu vi que ele estava na hora de almoçar, comendo muito rapidamente, como se estivesse com muita fome. E ele, normalmente, não é assim. Eu perguntei, meu filho, você está com tanta fome assim, você não lanchou na escola? Aí ele falou assim, não, papai. Ué, por que se eu te dei o dinheiro e você não lanchou? Ele falou, não, papai, eu comprei figurinha. O que é isso, gente? Desvio de recurso público. Hoje ele é meu filho, desvia cinco reais do lanche. Amanhã ele é prefeito, governador e presidente, desvia milhões da saúde, da educação e da segurança, privando milhares de pessoas de acesso a condições mínimas. Parece que é brincadeira, que é exagero, mas não é. Porque Santo Agostinho vai chamar a nossa atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, quando ele fala da necessidade de honrarmos pai e mãe, lá no item 4, ele vai falar para que estejamos atentos desde a terra e idade ao comportamento dos nossos filhos, para que eu possa, desde a terra e idade, enquanto o anjinho é anjinho ainda, porque o anjinho cresce, e às vezes, se nós, como diz Santo Agostinho, não podarmos as arestas negativas desde a terra e idade, porque é de pequenino que se torce o pepino, se nós não fizermos isso desde a terra e idade, mais tarde, vai ficar difícil. Emmanuel, coordenador dos trabalhos espirituais de Chico Xavier, no livro O Consolador, e retratamos aqui essa passagem, quando falamos de evolução, em nosso pequeno trabalho, Emmanuel vai nos dizer que do zero aos sete anos é a idade fundamental para incutirmos novos valores no espírito que acaba de reencarnar. Por quê? Porque ainda não há a completa conexão do ser que acaba de reencarnar com a matéria. Essa perfeita conexão se aperfeiçoa aos sete anos. Se eu perdi essa oportunidade de criar os hábitos novos do zero ao sete, ainda assim o jogo não está perdido. Eu ainda tenho dos sete na idade ali entre a segunda infância e a juventude para ainda assim perseverar nesse propósito e incutir hábitos novos a parar as arestas morais negativas, mas perdida a oportunidade da primeira infância, perdida a oportunidade da segunda infância, diz Emmanuel, e chegada a fase adulta sem que eu tenha feito esse trabalho árduo, porque educar, ensinar e amar dá trabalho, exige sacrifício e renúncia por parte dos pais, sem que eu tenha feito esse trabalho na primeira e segunda infância, diz Emmanuel, somente as provas rudes da vida serão capazes de reconduzir aquele espírito ao caminho do bem. o que acontece aí quando a gente vê um assassinando o outro, um desviando milhões de recursos, essa corrupção? Muitas vezes, se nós remontarmos a causa disso tudo, nós vamos chegar o quê? na desestrutura de um vínculo familiar. Então, que nós possamos, nessa noite em que lembramos do Pai, lembrarmos sempre desse Pai que compartilha tudo conosco, a todo tempo, basta que façamos o caminho de volta como filho da parábola, filho pródigo, porque o Pai tem reservado para nós um banquete de luzes espirituais em forma de oportunidades, porque todo dia quando nós acordamos, novas oportunidades se apresentam para fazermos diferente do que foi feito no dia seguinte. Nas palavras de Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós, sem exceção, podemos começar agora e fazer um novo fim. Para finalizar, eu vou ensinar a vocês uma oração do compartilhamento. É uma oração que todos conhecem, mas não com essa versão simplesmente adaptada, que é a oração de São Francisco quando nos diz Senhor, fazei-me instrumento do compartilhamento da Tua paz. Onde houver ódio, que eu compartilho o amor. Onde houver ofensa, que eu compartilho o perdão. Onde houver discórdia, que eu compartilho a união. Onde houver dúvida, que eu compartilho a fé. Onde houver erro, que eu compartilho a verdade. Onde houver desespero, que eu compartilho a esperança. E onde houver tristeza, que eu compartilho a alegria. Onde houver trevas, que eu compartilho a luz. Ó Mestre, fazei o que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive compartilhando para a vida eterna. Muita paz a todos. E obrigado por compartilhar com a gente, né? Essa noite aqui está suando, rapaz, Rio de Janeiro, meus irmãos, um prazer hoje estar com vocês de novo, eu tive falas de isso, e vê se falta, né? Essa energia aqui é boa demais. adoro aqui, adoro vocês. Vamos então passar para a segunda parte agora, o nosso passo coletivo, tá? Quem está aqui pela primeira vez, nós vamos cantar duas músicas, tá? Depois o pessoal vai se dirigir em torno de vocês, e a gente vai fazer o passo, tá bom? Permaneçam. Nosso irmão vai autografar depois lá na livraria, tá? Vou atualizar para vocês. A DRI esqueceu, pediu para a gente relembrar que no dia...